E aí galera, RPG Games na área. Eu vou mostrar nesse vídeo a melhor rota para fazer todas as missões do Ato 1, que servem principalmente para o modo honra, para não ser pego de surpresa por nenhuma batalha e poder posicionar melhor os personagens. Se gostar do vídeo, deixe o like e se inscreve. Valeu! Vou aqui abrir o mapa inteiro do Ato 1, que dá para chegar até o level 5. Dica importante, no prólogo, no Nautilod, é equipar um Brauma com a magia comando para fazer o general lá soltar a arma dele sem precisar matar ele. A arma será muito importante para o seu guerreiro, paladino ou bárbaro. Então, a gente começa bem aqui na Praia Devastada. Recruta um Brauma, depois vem bem para cá, tem a batalha com os cérebros. Os minicérebros. Aí depois a gente vai recrutar o Astaria. E depois recrutar o Gale. Logo depois tem a Leisel. Depois da Leisel, a gente vai lá no Santuário dos Druidas. Na Santa Santa Santuário vai ter a batalha bem aqui dos Tífes com o Hobbes. Ela é bem fácil, não é difícil não, no modo honra. Lá no Santuário a gente faz todas aquelas conversas com todo mundo. Aí fala com o Zévolo, com a Kaga, com a Alphira. Bem aqui está... Tem um assassino bugbeck, tem que matar ele, senão ele mata um dos Tífanis. Depois a gente vem aqui para... Bem aqui está a Alphira. E bem aqui em cima tem uma batalha contra as Árpias. Que ela é bem difícil, eu deixei praticamente para o último. Porque antes de matar o último, lida a Goblin. Que ela é bem difícil, ela é muito pesada. E fazendo essa missão, ganha um item muito importante, muito valioso. No Santuário, salvar a Bela e a Goblin Sassa para ganhar XP. Depois vai lá para a Vila Arruinada. Deixa eu encontrar aqui. Aqui é Vila Arruinada. Na Vila Arruinada, a gente recruta os Obros. Que serão importantes para a luta contra um dos Leader Goblins. Faz o recruto quase de par e pega o livro de Necomancia da Thay. Tem vídeo no canal explicando como faz essas duas últimas missões. Aí tem que ir na missão de explorar as ruínas. Que é para recrutar o Funestus. Depois a gente vai lá para o Acampamento Goblin. Ah, tem que salvar o Bax também. O Bax fica bem por aqui, assim. O Gnome que está preso naquela... Não é demônio, não é? Depois a gente vai lá para o Acampamento Goblin. E salva o Volo. É porque não dá para abrir o mapa daqui desde aqui. Mas a gente vai para cá, salva o Volo. Faz a melhoria de ataque com o Torturador, que tem do lado do Volo. Marca a mão de todos da Pari com a Sacerdotisa da Absoluta. E mata ela no quarto dela no primeiro turno, senão ela chama todo mundo. Ao lado dela tem uma sala com vários barris flamejantes. Pega todos e manda para o Acampamento. Vai ser importante para os bosses dos Atos 2 e 3. Na porta do quarto dela tem o local do Pozo da Cação da Noite. E a entrada do Pozo do Celonita de Umbro Eterno. Com vários itens importantes para pegar. Depois do Acampamento, já dá para ir para lá. Depois volta para o Acampamento. Volta para o Acampamento. Não faz um Preterno ainda. Volta para o Acampamento. Salva o Housing. E depois fala a Comentário. O mais fácil é se aliar a ela e atacar o Santuário. Porque as forças dela são bem grandes. Se não quiser, pede para o House e se aliar contigo. Aí tem que matar ela. E finalmente o Goblin. O Chefe fala que fica do lado dela. O Droghazen. Aí eu usei os Ogros nessa parte de lutar contra ele. Resolvido o conflito entre Chiffs e Goblins. Já vai estar pelo level 4. Fui então matar os Coruja. Aqui é o Coçada. Aqui é o Osso Coruja. Aqui fica aqueles irmãos que vão atacar o Osso Coruja. Aqui é onde você pega a primeira lava. Para melhorar o personagem. No modo honra, essa batalha é muito difícil. Porque o Osso Coruja convoca um outro urso. É um forte quanto ele. Depois eu fui na batalha dos Gnows contra os... Ah, depois a gente foi atacar a Karlaque, né? Aí tem que ir atacar os Paladinos de Tio. Com a Karlaque. Aqui tem as Hienas. Aqui os Gnows. E aqui tem a batalha dos Gnows contra os... Os Lentari. Que é a missão da remessa desaparecida. Pega a remessa. Vai ser importante depois. Depois a gente vai lá para o repouso de Walton. Salva todo mundo que tem aqui. Pega o Dote que dá um bom dinheiro. Lá tem uma entrada secreta para entregar a remessa. E a outra entrada para a Umbra Eterna. Depois fui aqui no Zgitian. E fiz de tudo para não ter briga. Porque eles são pesados. O truque é deixar a Lezel falar. E interromper para ela não falar do artefato. Nesse ponto já chega a Lengu 5. Finalmente na área... E aqui fui na Tia Ethel. Casa de Tia Ribeirinha. O Tia Ethel fica bem por aqui. Quando encontra ela, brilha lá com os irmãos da Marina. Aqui tem o Gnndryl. Que é o caçador que vai... Que está atrás do Astarion. Dá para matar ele e pegar a arma dele também. E aqui tem uns Mepht. De lama. Tem um escudo bom. Mas não essas coisas todas. Pode dar para evitar. Mas dá para ganhar XP também. Na área da Tia Ethel. E a missão de salvar a Marina. Aí volta lá para a Vila Arruinada. Tem um poço. Aquele poço que tem bem aqui. Mata as aranhas. Pega a Metista. Que abre o livro de Necronomancia. E pula na entrada de Umbra Eterna. Depois farei os vídeos mostrando o mapa de Umbra Eterna. E do criador Gityan. Que finaliza o Lato 1. Valeu galera. Se inscreve. Deixa o like se gostou do vídeo. Até mais.